Olá pessoal, neste vídeo vocês verão imagens aqui do lote 3.1 da BR381 e Antônio Dias Vou mostrar para vocês que o trânsito está parado devido aos trabalhos que estão sendo feitos Você está vendo aí? Não escavar, por quê? Aí o gasoduto passa por aqui e este aqui é o lote onde estão paralisadas as obras E assim que novamente for feito o leilão, empresas darão continuidade a esta obra Eu estou sendo rápido, está vendo esses riscos aí? É onde é feita a perfuração para implosão dessas rochas Acompanhe o nosso vídeo, obrigado a você que acessa a nossa página, deixa o joinha E vamos lá então! Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 9 horas e 40 minutos Levando essas imagens, essas imagens de solo Aqui do lote 3.1 BR381 Neste momento, um congestionamento E eu explico por quê Novamente o exército voltou a atuar Na operação Tapa Buracos Conforme vocês têm acompanhado nossos vídeos Nós falamos que haviam sido paralisados os serviços E voltou na semana passada É uma parceria com o DENIT Porque este trecho especificamente Que compreende de Nova Era Até Jaguaraçu É o ponto mais crítico Aqui deste trecho Muitos e muitos buracos E achou por bem Aliás, não é que achou por bem Não é a primeira vez que o exército atua Estou mostrando para vocês Este aqui é um contrapeso De guindastes A gente não consegue identificar Para qual modelo O que foi utilizado Lá no viaduto severo Na prainha É um modelo Em que as placas de contrapeso Cada uma com 8 toneladas Segue este modelo Esta aqui Está vendo ali? 5 toneladas Então, voltou A atividade Dessa operação Tapa Buracos Aproveitando o ensejo Nós vamos passar mais algumas informações Sobre este novo traçado Da BR-381 Lembrando, senhores Que São 300 quilômetros De Governador Valadares A Belo Horizonte Então, reforçando A informação Que não serão duplicados Os 300 quilômetros Salvo engano Serão duplicados Duplicados 202 quilômetros Este local Vamos até um pouco mais à frente Enquanto A gente aguarda a liberação do trânsito Vou mostrar para vocês O outro ponto De duplicação O exército está lá na frente E provavelmente vai liberar o trânsito Daqui a pouquinho Aí nós vamos ser rápidos Vocês estão vendo aqui, olha Gás Ligue Deixa eu passar para cá Tem um carro com som aqui Que de repente pode atrapalhar A nossa A nossa O nosso vídeo Mas vamos aqui à frente E aí eu vou mostrar para vocês O ponto exato Por onde passará A rodovia Temos dito também o seguinte Que Tem pontos que É Iniciou Pontos que iniciaram as obras E foram paralisadas E Então É de acordo É conforme o lote A medida do recurso Vai chegando É o planejamento Que foi feito Dessa maneira Eu vou mostrar para vocês Tá E lá mais à frente Nós vamos aplicar o zoom Terá que implodir Aquela Vou chamar Aquele talude Que é por onde passará A estrada Vamos ver aqui Eu vou mostrar agora A espessura Do concreto Neste ponto Deixa eu colocar a mão aqui Para que vocês tenham a noção Da espessura Tá vendo? E vocês acreditam que Porém Olha que interessante Esse aqui Está sendo montado Sobre o asfalto Tá vendo? Então a estrada vai passar por aqui E Esta Esse paredão Que é esta lude de pedras Precisará ser É Implodido Também Neste trecho aqui Parece que foi dito Um amigo Que haverão ainda 60 implosões Tá A estrada Está sendo usada atualmente Aqui embaixo Então vai tirar Ou seja Não vai Os veículos Não precisarão mais fazer Esta curva É Nesta direção Está indo para o Vale do Aço E o sentido contrário Para Belo Horizonte Esta carreta indo para o Vale do Aço Este bitrem Tá É Outra informação que eu queria passar para vocês Eu vou assim Quando foi elaborado o projeto Desta duplicação É um projeto Amplo Com muitas informações Eu achei interessante fazer apenas um resumo Acompanhe aí Considerando o percentual De gastos No lote 3.1 É Do recurso Por exemplo Os túneis Eles correspondem a 34% Do valor total Da obra Do lote 3.1 Então 34% É destinado Para a construção De túneis 20,7% Destinado para a construção De pontes Viadutos E interdições Pavimentação Corresponde a 20,3% Dos recursos E terraplenagem 12% São apenas esses quatro tópicos Né E de forma resumida É isso Então os túneis Representam 34% De todo o recurso Financeiro Para a construção Desse lote 3.1 Né E a pavimentação 20,3% Ela fica Em terceiro lugar No que tange Aos recursos Destinados Para essa obra Nós estamos Indo em direção Ao Indo para fazer Algumas filmagens aéreas Lá no Viaduto Severo Prainha E em breve Você poderá acompanhar Também Imagens aéreas Tá É Se você gostou do vídeo Deixa um joinha Se você não é inscrito Se inscreve em nosso canal E quero agradecer a todos vocês Que assistem Os nossos vídeos Um abraço a todos E no mais Tudo de bom Para vocês É Tchau Tchau Tchau